A CIDADE NO BRASIL 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 E estamos muito empolgados com o lançamento do seu primeiro vídeo no Likes. Já pensou em algo? Sim, tenho umas ideias na cabeça. Quero fazer um House Challenge. Como assim? Eu escolho qualquer móvel ou aparelho da minha casa. Pode ser o que for. Algo da decoração. E me transformo. Eu me torno um móvel. E todos os meus seguidores fazem igual. Tiram uma foto e postam em suas redes. E bom, já que eu farei isso no Likes, né? Óbvio! Eu sei o que você está pensando. Vamos avisar aos nossos influencers para todos participarem. Genial! Ótimo. E aí, qual é? O que vai postar no seu canal? Isso é informação confidencial. Ah, mas não vale. Você escutou a minha ideia. Eu quero saber a sua agora. Eu vou te dar uma pista. Fala aí. É pra minha sessão... Carmen Singh. Eu adoro esses vídeos. E já sabe que música vai cantar? Hum, surpresa. E aí, qual é?